O Planejamento Estratégico da Polícia Militar do Paraná estabelece metas que norteiam as tomadas de decisões da instituição para os próximos 13 anos. Fundamentado em uma estrutura organizacional sólida, o Planejamento Estratégico da PMPR é desenvolvido a partir de objetivos específicos, missão e valores contextualizados na sua forma de atuação e na sociedade como um todo. Nossos objetivos estratégicos estão baseados em quatro pilares fundamentais cidadão e sociedade, desenvolvimento de pessoas e aprendizado, modernização da gestão e orçamento e finanças, produzidos a partir da observação de fatores legais, políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais. Nossa missão é promover a segurança pública, a defesa social no Estado e a preservação da ordem pública, respeitando os direitos humanos e agindo na proteção da sociedade, com ética profissional e espírito militar, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Paraná. Quer saber mais sobre o Planejamento Estratégico da PMPR? Acesse o documento completo no nosso site, Polícia Militar do Paraná. Nossa missão é a diferença. Acesse o documento completo no nosso site, Polícia Militar do Paraná. Acesse o documento completo no nosso site, Polícia Militar do Paraná. Obrigado.